Olá galera, passando por aqui para deixar mais uma dica para vocês e hoje vou ensinar para vocês aí é como colocar fundo branco aí ou seja em roupas, camisetas, camisa, calça, seja aí qualquer tipo de imagem né, se vocês queiram estar aí colocando é um fundo branco e caso para aquelas pessoas também que trabalham com o mercado livre né, com o mercado livre eles usam mais a opção de fundo branco nas imagens então eu vou ensinar para você, eu vou deixar esse site aqui na descrição do vídeo, não precisa de programa, basta vocês usarem esse site aqui, eu estou aqui com o site aberto, vou mostrar para vocês como fazer isso rapidinho, vou mostrar para vocês como colocar fundo branco nas imagens aí, qualquer foto, vocês podem estar colocando isso em qualquer foto, é o mesmo até para uma capa de cd vocês podem estar colocando isso, tirando fundo de uma capa de cd, mudando, entendeu, colocando outra paisagem nessas imagens, qualquer tipo de imagem, então vamos lá, deixa de papo e vamos lá eu vou deixar aí na descrição do vídeo esse site, então vocês, olha, clica aqui, fazer um upload da imagem bom, aqui eu vou fazer o upload aqui da imagem, eu vou fazer de duas formas aqui, primeiro eu vou escolher essa camiseta aqui depois eu vou escolher aqui essa foto aqui do meu amigo Eduardo Martins e vou mudar a paisagem dessa foto essa foto eu já tenho aí no meu canal Recordando Brega e no meu blog, então vou ensinar para vocês aí como colocar um fundo branco em uma camiseta, pode ser calça, camiseta, que seja aí para um mercado livre, vamos supor né então espera carregar a imagem bom, a imagem vai carregar e vai converter, deixando o fundo transparente, então depois que a imagem for convertida tirou todo o fundo, ficou aqui transparente, eu vou clicar aqui em editar bom, aqui em editar, aqui se eu quiser acrescentar outro fundo poderia clicar aqui em uma imagem dessa né ou poderia escolher aí uma cor, qualquer cor aqui, se quiser estar alterando aqui eu poderia estar alterando, ver o sistema aqui demora um pouquinho isso faz parte porque isso aqui a gente está usando a internet então eu vou clicar aqui em cor e no caso aqui, vamos supor, se eu quiser essa camisa aqui para mim está anunciando aí no mercado livre, com certeza era fundo branco então eu clicaria aqui em cor, no caso aqui estava foto né eu clicaria aqui em cor e escolhi aqui a opção de fundo branco e feito isso aqui, só clicaria aqui para fazer o download da imagem clicar aqui em baixar a imagem fechar vou fechar aqui e vou procurar ela para mostrar para vocês é a que eu baixei ela aqui ó bom, e está aí a imagem aí com fundo branco é para anunciar no mercado livre seja calça, camisa, então ficaria assim entendeu, com fundo branco, aqui eu já tinha colocado aqui de padrão para o mercado livre eu deixei ela de 500 por 500 então ficaria o padrão adequado para o mercado livre e agora eu vou ensinar para vocês aí como fazer aí outra transformação né no caso aqui agora eu vou selecionar aqui a imagem do meu amigo né eu vou clicar aqui e vou selecionar a imagem do meu amigo Eduardo Martins de Senador Canedo Goiás é isso aí bom, aqui no caso aqui enfim, essa outra opção aqui eu vou deixar assim mesmo com fundo transparente isso aqui servia também para você salvar como uma logomarca para você estar colocando aí aí no site de vocês ou mesmo qualquer anúncio aí colocar sua logomarca então poderia ficar assim ó com fundo transparente então só vou clicar aqui a imagem já foi baixada aqui com sucesso então eu vou abrir aqui o Photoscape aqui no Photoscape eu vou clicar aqui em editor vou clicar aqui em menu vou clicar aqui em nova foto e aqui eu vou escolher vou escolher essa cor mesmo né escolher essa cor aqui só é para deixar essa dica aqui para vocês como eu faria entendeu aqui eu vou colocar aqui está de padrão 1280x720 que é o padrão que eu faço para o meu canal do youtube então eu vou colocar aqui 400x720 e aqui em baixo 400x720 e vou clicar aqui ok então aqui está um fundo aqui verde né verde claro então eu vou clicar aqui em objeto vou clicar aqui nessa selecionar imagem né bom e aqui agora eu vou é buscar a imagem aí do meu amigo Eduardo Martins ficaria assim aí tem como você está ajeitando aí e dá aí um novo fundo para essa essa foto para essa arte para essa capa de CD isso aí serve de exemplo também para os artistas né que queira estar colocando aí um fundo aí na foto aí o artista às vezes tirou uma foto e aí em outra paisagem e uma foto assim que seria legal assim para colocar em uma capa de CD então vocês poderiam estar fazendo isso entenderam então era só clicar aqui em salvar eu poderia salvar como escolher é poder escolher a imagem anterior e salvar é na mesma né é naquela que eu fiz a conversão então eu clicaria aqui e buscaria por a imagem aí do meu amigo Eduardo Martins pronto gente está aí então era isso que eu queria deixar para vocês se inscrevam aí no meu canal e até a próxima